Você já imaginou o futuro? Obviamente todo mundo imagina o futuro como uma coisa avançada, carro voador e tudo mais Mas imagina daqui a 100 anos o Fortnite Imagina a cidade de Torres Tortas no futuro Um cara criou a cidade de Torres Tortas no futuro e fez um mata-mata no qual a gente vai fazer uma disputa hoje Entre eu, Pedrão e Paulinho Se você acha que eu vou vencer já comenta aí Hashtag Dengoso Porque aí eu vou estar sabendo que vocês estão confiando em mim Se você acha que o Pedro ou o Paulinho vão vencer, comenta aí a hashtag com o nome deles E o Bovinho Cabuloso aqui é quem fala Dengoso E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo clicando no botão vermelho E ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no Youtube, beleza? Se você gosta do canal, me dá uma moral e apoia o código Dengoso na loja Tá aparecendo aí na tela agora o que você tem que fazer pra tá apoiando o código Dengoso Assim eu vou ficar muito feliz e muito grato Porque se você apoia o canal Você usando o código Dengoso na loja vai tá me ajudando muito mesmo Mas tá, me segue nas minhas redes sociais Tá tudo aí embaixo na descrição E não esquece que o código Dengoso Ele a cada 14 dias tem que ser recolocado Então você tem que colocar ali de novo Fica de olho se você tá usando ele mesmo, viu? Mas tá, hoje olha só O Pedrão e o Paulinho estão fazendo um negócio sincronizadíssimo Meu amigo, parabéns, parabéns Vocês estão de parabéns É, meu querido, a gente é muito bom Olha, que isso O Pedrão tava andando também Até um susto Falei, mano, ele vai te cancelar Nossa, que bonito Que bonito Que bonito, meu Deus Ah, o Pedrão cancelou, mano Baita vacilo isso Baita vacilo isso Mas tá, vamos iniciar aqui Eu não sei se vocês conseguem ver Mas a gente tem aqui Uma grande cidade Tá falando que é Tito Tito Towers Acredito que possa até ser Ô Dengoso Eu só acho que não é Cem anos no futuro, não É 203, né? Que é 2.221 Mas é 2.119 É 2.119? Pensei que era 2.121 Só toma aí Ai, meu Deus Só toma, só toma, vai Depois a gente discute isso, entendeu? Que isso? Só toma Ai Os caras tão tretando Eu chamo pra tretar, hein? Como eu errei? O Dengoso, fruta mãe Não Não, não Começamos mal, meu amigo Que isso? Ai, Jesus Começamos muito mal isso daqui Caraca O que você achou de torres tortas? Que? Torta Ai, graças a Deus Tomei um susto, velho Graças a Deus, calma Cadê ele? Cadê eu, hein, Dengoso? Cadê? Pão! Hum, achei Essa é a minha Que? Filho da mãe, roubou a kill Filho da mãe, roubou a kill Parceiro Parceiro Você já viu aquele novo Aquele carinha lá do Vingadores lá, né? Já viu, né? Pô É É É Então, é o Dengoso É o Dengoso É o Dengoso Dengoso Caramba, eu tô ouvindo vocês aqui em cima de mim É porque a gente nasce aqui Ah, né? É, a gente nasce aí Caiu aí, parceiro É, pode ser que seja Ó, só pra falar pra vocês que eu odiei esse arco aqui, velho Dengoso Ai, meu Deus Ah, meu Deus Calma Ai, meu Deus Meu Deus, mano Aqui é uma guerra de distância Ai, meu amigo Ai, tô com raiva, mano Eu tô odiando Só arma de longe Nossa Só arma de longe, meu amigo Aqui é a habilidade Ih, é por isso que eu tô perdendo, é isso? Nossa, não tem como Pedra, tá chorando já Pedra, tá chorando Tô, tô mesmo Tô, tô mesmo Tô, tô mesmo Tô, começou Toma Uh Uh Gostou, né? Ai, meu Deus Ah, não Meu amigo Ai, nossa Eu acho que eu nunca entrei em tanto choque na minha vida inteira Ô, pedra Dá licença Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Gordinho e sexo Ah, é? Que que é isso aí? Ai, meu Deus É um tirambaço Para o Dengoso Ah, velho Pedro, ignorante Mano Não sei se é um ignorante Ai, ai Pedro, para Paulinho Calma Deixa eu pegar esse pilantra aqui Calma aí, calma aí, deixa eu resolver essa parada aqui Tamo, tamo brincando aqui Eu, eu e o Pedrão Pedro, filha da mãe Ah, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu amigo Nossa, agora é de quem acertar Não 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 Que que é isso, Dengoso? O Dengoso fica maluco, velho Caraca, mano Parece que eu tava sendo assaltado Não, 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 mano Eu fiquei sem munição, sem tudo Eu entrei em desespero total Eu tenho que Relaxa, Dengoso Ninguém percebeu isso Tranquilo Editor, toma Lembra aqui, ó Tipo, falar assim, galera Toma cuidado nos últimos cinco minutos Tô brincando Tem alguém que quer ensinar você Tá, Dengoso? Fica quieto Dengoso Morre, velho Custa nada Toma Vira a mãe Ai, que raiva Obrigado Meu amigo Meu amigo A galera vai falar que Nossa, Dengoso Você voltou a gritar nos vídeos Mas, gente, não é isso É por um bem maior Ah, entendi Usar esse arco aqui Meu irmão Entendeu agora Só agora, só agora Ah, o Pedrão se matou Não me matei, não Então vocês, galera Cadê vocês, time? O cara deu pé, velho Metei-lhe o pé, ele? Não, é só estratégia Vou recuperar meu shield Estratégia, né, Pedrão? E aí, Dengoso Ai Fio precipitado Oh, linda Nossa, Dengoso Tá com 9 kills, velho Vem E aí, Dengoso Ba-1 Obrigado Eu tô vendo Eu tô vendo, Pedrão Tem Glossy em cima de você Eu sei Eu tô vendo Ô, Pedrão, você tá contra ele ou com ele? Não, pra ele desviar de mim Os dois, os dois Esse que é o problema Os dois são contra mim, mano Mano, eu tô ficando nervoso Só fica lá no outro lado Vem cá, parceiro Eu tô indo, meu filho Oxi Peita, peita, peita Ai, eu atirei sem querer Eu atirei sem querer Oh, infeliz Nossa Ah, mano Que isso O arco mudou de posição, cara Como assim? Nossa, Paulinho, não Você não vai se matar, né, Paulinho? Não, não, não Isso aqui é a minha estratégia também Fala, Pedrão Filho da mãe, mano Eu tirei toda a vida do Paulinho Pro Pedrão ir lá e matar ele Ah, mano Papo de vacilação isso aí Isso aí é papo de vacilação Entendeu? Estou ficando bolado Estou ficando muito bolado Ai Ai, morri de queda? Bateu, Paulinho Tudo sobre controle Tudo normal aqui Nossa Agora caiu todo mundo aqui Os dois me focar é vacilo Ah, cagado Os dois me focar é vacilo Entendeu? Que que é teu, Dengozão? Ai, meu Deus Tá com 12 kills, Dengozão Ó, não, escope aqui, ó, parceiro Ó, pau Nossa Nossa Que senhora Menos um Filha da mãe, velho Quer acertar, ganha Que? Filha da mãe O mapa é de 2021 Mas armas são de 1980, velho Ai, meu Deus do céu Eu juro pra você Que eu fiquei muito nervoso Mas eu não consegui Não consegui É mesmo Porque a arma tinha que ser arma tecnológica Existe coisa menos tecnológica Do que um Existe coisa mais tecnológica Do que um arcoflash Com bala de 12 Não, mas a arminha de perto Não é, entendeu? Não, matei Nóis, Dengozão É nóis É nóis Meu amigo, que isso Olha, eu gostei muito desse mata-mata Acho que um dos mais legais Que a gente ficou aqui numa grande cidade Que é essa cidade inteira De torres tortas Vários anos avançados A gente foi pro futuro do Fortnite E eu acabei vencendo Mas, gente, esse vídeo vai terminar Eu espero que vocês todos tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixa o like Me ajuda demais Mas, então, é isso Até a próxima Valeu, falou e Tchau